Enquanto a população sofre para conseguir um atendimento, agora mudando o plano da área da saúde, um atendimento médico, oito obras, obras de unidades básicas de saúde estão atrasadas aqui em São Paulo. É uma denúncia seríssima que o SP Noir traz para você agora. Roda! Quem vive em São Paulo sofre com a falta de uma rede pública de saúde capaz de atender toda a população que não conta com um plano de saúde. Um levantamento da entidade Rede Nossa São Paulo, feito em 2017, revelou que, para cada 10 mil habitantes da capital, existem 0,34 unidades de saúde. E a ampliação dessa rede segue a passos lentos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, existem oito unidades básicas de saúde em construção na capital. Esta é a UBS com o pior andamento nas obras. Menos da metade dos trabalhos foram executados. Nós estamos em frente à unidade básica de saúde do bairro Jova Rural, zona norte da capital paulista. E o que acontece por aqui? As obras começaram em 2015 e eram para ter sido entregues em 2016. Só que até agora, nem metade foi concluída. E a região é muito carente e a população não aguenta mais esperar. Precisa de um médico? Não tenho médico. Vai no Nova Galvão? Não tenho médico. Não consegue marcar uma consulta. Dona Francisca conta que leva 20 minutos de ônibus até a UBS mais próxima, que, segundo ela, está sempre lotada. Como mora pertinho da Jova Rural, não vê a hora da obra ser entregue. Pela minha idade, talvez eu precise pouco já, né? Mas é muita gente, meus netos, meus bisnetos. Nossa, a população aqui é muito grande. Tem muita criança aqui que precisa de um negócio desse. A Dalsy diz que a esposa dele precisou fazer um exame de tireoide. Só que ela desistiu, porque a unidade de saúde mais próxima fica em Itaquera, a cerca de 20 quilômetros de onde eles moram. Como ela não tem condição de ir lá, ela pediu para remarcar e agora entrou numa fila de espera que a gente nem sabe quanto tempo vai demorar. Homens agora trabalham na construção da Jova Rural. Mas o Edmilson diz que o trabalho por aqui ficou muito tempo parado. Os três meses para cá que eles começaram a fazer de novo, a tocar a obra. Eu acho que eles estão dando uma acelerada agora. Estão dando uma acelerada, né? Eu acho que época de eleição tudo se dá um jeitinho, né? E outras UBSs que já deveriam ter sido inauguradas estão com as obras atrasadas. Sem terra, Parque Nações Unidas, 95,6% executada. Início em 2015 e previsão de término para 17 de agosto de 2016. UBS Vila Ema. Início das obras, 2015 e primeira previsão de entrega para agosto de 2016. Mas a obra foi paralisada em maio de 2016, depois abril de 2017. A promessa era de entrega para março de 2018, o que não ocorreu. UBS Brasilândia III. 97,6% executada. Início das obras em 2015 e previsão de entrega para 2016. UBS República. 80% executada. Fechada para reforma em janeiro de 2017 e sem previsão para entrega. UBS Nascer do Sol. 81,8% executada. Início em 2015. Previsão de conclusão, 17 de agosto de 2016. UBS Jardim São Carlos. 97,3% executada. Início das obras, setembro de 2015 e previsão de entrega para 2016. UBS Sacolão. Cidade Nova, São Miguel. 57,7% executada. E é nestas duas últimas unidades, São Carlos e São Miguel, que esteve a repórter Marcela Varasquim. Aqui em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, a unidade básica de saúde Sacolão está sendo construída desde 2015. Os conselheiros de saúde do local dizem que era para o posto ter ficado pronto no ano passado. Mas a obra foi interrompida por falta de dinheiro. Pararam, segundo a coordenadoria, por falta de repasse de verba da secretaria. Aí foi paralisada a obra, porque é empresa, né? E a empresa, se não recebe, não trabalha, né? É mais justo. O conselho de gestor está batendo atrás direto para poder ser concluída essa obra o mais rápido possível. Daqui para o fim do ano, falaram que vai ser entrega essa obra. Quem sofre com essa espera são os moradores. Esta vive bem em frente ao futuro posto, mas tem que ir longe ou enfrentar um bom tempo de espera por um exame médico. Eu já cheguei a esperar cinco meses, uma mamografia, entendeu? E quando eu consegui pegar o resultado, não foi um resultado bom, eu tive que repetir o exame. As obras foram retomadas, só que muita gente fica sem saber quais são os detalhes dessa construção, porque simplesmente tem um muro bem em frente a esse prédio. A informação que a gente tem é que o prédio está 60% construído. Essa UBS vai ter 10 consultórios médicos, dentista e até um espaço para atividades educativas em grupo. Só que muitos moradores não sabem quando ela vai ser entregue. Sabe por quê? Porque aquela placa que fica geralmente na frente de uma obra pública, mostrando o investimento e também a data de entrega, simplesmente não está aqui. A gente flagrou essa placa pelas frestas do muro e ela está jogada em meio à construção. Enquanto isso, os moradores estão desinformados. A UBS Jardim São Carlos, que também vai atender a região, é outra obra atrasada. Os idosos que moram aqui não veem a hora de ter a assistência médica que eles tanto precisam. Se isso vier a acontecer, desse posto ser lançado aqui, vai favorecer eu e muitos moradores daqui da região. Onde que a senhora vai geralmente no médico? Nesse postinho aqui da Cidade Nova. E como é que ele está geralmente? Ele atende o possível, eles atendem do jeito que dá certo. Mas é muita gente, o espaço lá é muito pequenininho. Agora a gente vai ver a situação de outra unidade básica de saúde com o repórter Rafael Machado. Marcela, aqui em Cidade Tiradentes, a UBS Nascer do Sol é um sonho, uma luta antiga dos moradores que precisam de atendimento médico por aqui. As obras começaram em 2015 e a promessa era entregar tudo pronto aqui em agosto de 2016. Dois anos se passaram e até agora a situação é essa. Ela ainda não começou a funcionar. Tem todos os móveis aí, tem tudo aí dentro, mas eles não entregam. Eu passei no médico vai fazer um ano. Consegui vaga agora para novembro. Então quando eu voltar já tem um ano que eu passei com o médico. A placa que deveria informar o valor investido e a data de término da obra também não existe. Dona Maria Helena mora há quase 30 anos aqui na região. E quando precisa fazer algum exame médico, demora horas até chegar no hospital. Eu mesmo vou para o servidor lá no Ibirapuera. Às vezes eu preciso fazer um exame de sangue, um exame de rotina. Eu tenho que sair daqui e ir lá para esse lugar longe. Uma realidade que revolta a população. Para a Morgana, a demora na entrega da UBS prejudica quem vive aqui. A gente quer que realmente ela seja inaugurada. E com médicos, enfermeiros, porque aqui é um bairro que a população é muito grande. A promessa é que a estrutura vai contar com 10 consultórios médicos, de enfermagem e odontológico. Salas de vacinas e outros serviços. Quando começar a funcionar, a nova UBS vai beneficiar quase 30 mil pessoas que moram nos conjuntos habitacionais da região. Vai melhorar o acesso e reduzir a demanda na UBS Cidade Tiradentes. Falta do respeito da uma população que trabalha, que dá o seu suor. E quando precisa dos nossos impostos pagos, não sai nada. O neurologista Cid Carvalhans, que já foi presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, reforça a importância das unidades básicas de saúde. De acordo com o médico, o atendimento nas UBS pode ser preventivo e também evitar que casos mais simples cheguem aos hospitais. Se nós tivéssemos uma eficiência de controle dos diabéticos, dos epilépticos, das doenças crônicas, degenerativas, nós teríamos uma eficiência infinitamente maior da assistência à saúde, muito mais barato e extremamente mais ágil. Sobre as obras em andamento, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo disse que priorizou concluir as que se encontravam em estágio mais avançado. E que a decisão foi tomada porque várias necessitaram de revisão de projetos ou renegociação de contrato, após terem sido paralisadas pela gestão passada. Como no caso da UBS Nascer do Sol. Disse ainda que, até o momento, a atual gestão concluiu e entregou 7 das 14 unidades com construções iniciadas antes de 2017. E que a expectativa é que nos próximos meses sejam finalizadas as obras da UBS Jardim São Carlos, Brasilândia 3 e Sem Terra. Olha, viu, nós temos os problemas seguintes, tá? Uma obra para ser concluída, vou dar um exemplo. 10 milhões de orçamento, você tem essa emenda, daqui a pouco precisam de mais 4 milhões. Nunca consigo entender essa mudança no valor daquela obra que acontece, que é a tal da emenda, como foi citada na reportagem. Agora, você já viu obra do cidadão comum, quando o cara vai fazer uma casa? Ele faz a casa, eu não tenho previsto. Eu nunca vi até hoje na minha vida uma obra pública ser concluída no prazo, sem nem o que foi combinado. Sempre passa do prazo e sempre tem que ter emenda. É impressionante, Brasil. E aí E aí E aí